Sim, é isso que eu quero dizer. 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 É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Não vai ter um outro já. Mas então, na segunda-feira... Sim, sim, sim. Se não vier, vem alguém da minha... A partir das 9.6, mas provavelmente a partir desse... Olha lá, põe-te! Está bom para ele? Tenta-te bem falar assim. Eu não sei qual o sítio é o melhor aqui no... Qual o sítio é o melhor para nós que temos. Não dá, não dá. Não, na rua também não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Está aqui alguma coisa perto, hein? Sim, é que a nossa volta aqui é simples. Vai aqui, gente. Vamos lá. 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 Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Guilherme. E aí, vamos rodar a bola, não vamos ficar solucionando não, velho. Olha o jogo. 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 A gente vai passar o suave. O que é isso? Pode ser no meio, dá. Toda hora tem um passando. Toda hora tem um passando. É o jogo, é o jogo! É o jogo! É o jogo, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Galera, vamos para os dois lados, galera! Boa, galera! Boa, galera! Boa, galera! Boa! Boa, galera! Boa, galera! Boa! Boa, galera! Boa! Boa! Vamos lá. 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 Vamos lá.